Salve, rapaziada! Nesse exato momento eu estou em live lá na Trovo, segue o link na descrição ou nos comentários e vem pra live! Cara, eu não sei o que dizer não, rapaziada, de coração. E obrigado pelas manas aí, o povo que tá mandando, tá? De coração mesmo. Peço desculpas aí pro Davidzão, esqueci de coração, véi. De coração não, porra, esqueci de bobeira, na real. De pura skin. O que eu ia dizer, cara, é esses caras aí, mano. O maluco Kaisup falou que ia no top, lançou um Renekton, dual top, foda-se. E é isso, tá ligado? É uma piroca gigantesca esses jogos aí, véi. Eu vou até ativar o chat aqui porque esse aqui vai ser gostoso, tá? Eu não gosto de jogar com o chat habilitado, mas esse aqui eu vou fazer questão, mano. Eu quero ver o que vai rolar de conversa aí, mano. O cara já mandou um eu jogo sup, não. Não sei porque eu tô sup nessa merda. Mas aí que tá, ele não quis. É um de Renekton bot mesmo. Brincadeira. Achei o que caras bons? Depois você manda o nick dele aí, véi. O cara que conta de obada lá, ele trocou de nick, mano. Depois você me manda lá, depois do jogo pra eu ver, beleza? Nós não vamos mandar porque nós estamos no joguinho. Caralho, o Silvio tá com o chat aqui, tá? Não sei porque eu tô sup nessa merda, o imbecil... O imbecil não trocou. Por que não que tô só vagabundo da desgraça? Eu tô no MD5, então perde uma aí. Foda-se, eu tô na Smurf. E outra, o meu Renekton suporte é quente. O suporte do cara Renekton ali é quente, Silvio. Fé em Deus, DJ. Vambora. Confia que tem tudo pra dar errado, Silvio. Como é que é a frase lá que tu me mandou, Silvio? Só vai dar errado se a gente tentar, né? Então vambora. Então não vamos tentar não, foda-se. Relaxa aí, Lulu com... Golbola? Fechou então. Ah, é só Lulu com Caitlyn, porra. Eles nem tem range lá, nem tem peel. Mano, nós ganhando range, nós tem peel. Nós tem um engage de foda, um desengage monstruoso, tá ligado? É, ganhamos já, 100%. Esse Kled é o Kled da passada, mano. Regaça ele, velho. Porque aquela Irelia não deu conta, não. O Shell mandou 10 reais. Não é muito mais do que eu conseguir trabalhando de servente na obra. Mas vale a pena você me ajuda contra a depressão. Ô, louco, que isso, ô Rochel? Eu vou te falar como o Bot falou. Desculpa se não for essa a pronúncia correta. Ô, louco, mano. Você não precisa mandar absolutamente nada, cara. Só de você estar aqui, mano, me assistindo, me acompanhando, velho. Você vai me ajudar pra caralho já, mano. De coração mesmo. Obrigado, tá, cara? Obrigado pela doação e pela moral. E outra. Fico feliz demais em te ajudar, tá? Mesmo que de forma indireta com os vídeos, com as lives, enfim. Com a parte do entretenimento, velho. Mano, fico feliz e realizado demais em saber que eu te ajudo, mano. Tamo junto, cara. Obrigado de coração aí pelo apoio e pela moral aí, velho. É nóis, irmãozinho. Muito obrigado pela oportunidade que você me dá me assistindo aqui. E, eventualmente, me acompanhando também, cara. Me apoiando. Muito obrigado mesmo. Uia. Isso aqui vai dar uma merda? Dope. Beleza. Ó, não queria falar muito, não, mas... Deu nóis lá embaixo, lá, hein, Silvio? Vamos ver, hein? Vamos ver, vamos ver. Tem muito pra dar errado ainda. No começo do jogo... Não quer dizer nada. O cara tá aqui, tá? No bagulho de cima. Ele vai possivelmente engancar o Irmide. Não, ele vai me daivar, né? Tem um Kled? É óbvio. Será que ele é bom o suficiente, Silvio? Tem um Kled? Ele tá lá no mid, lá. Ele tá lá no meio, não é bom o suficiente, não. Foi embora. Então, se ele não for, eu vou, ué. Caralho, ele não perdeu o Kalango, velho. Vai perder agora, botei o E. Ele não recupera a vida do Kalango, né? Ah, ele recupera a vida do Kalango também, velho. Nossa, que broken, velho. Mas é bom ele tá no Kalanguinho, que é bom que ele não recupera. Deixa assim. Ele vai vir agressivar agora. Tem incendiado? Tem. Incendiado e shield. Exatamente, barreira. Aguenta aí, aguenta aí. Tá, tô indo aí. Chegar aqui pela lane mesmo, pô. Ele não tem flash? Tá morto. Nossa, perfeito. E sem querer, hein? Mas tá bom. Tá ótimo, ué. Ele não tem TP, ele não tem flash? Pode tentar cobrar ele mais vezes aí. Agora ele tá sem barreira também. Nossa, que bizarro, né, velho? Pensar que ele deu a barreira só pra não morrer pra mim. Obviamente, né? Preciso que ele ia ser vivo também. A intenção dele, acho que não foi morrer pra você, não. Ou talvez foi. Mano, olha que merda. Olha o bot morto lá embaixo, velho. Eu não consigo dar TP nessa ward aqui. Falar no cu dessa Riot, velho. Que isso, cara? A atualização mó boa. E era já caos de dragão. Boa, Silvio. Mó boa atualização, cara. Nossa, olha lá, Silvio. Olha lá, Silvio. Se tu tivesse lá, velho, tu ia pegar três assistências. Era dragão. Olha lá. Não, é o que eu tô falando, velho. É o que eu tô falando. Essa é a desgraça dessa atualização, velho. Eu não consigo dar TP e tem dragão lá, ó. Eles fizeram isso... Por quê, exatamente? Era porque rolava muito TP bot, né? Eu não sei, não sei. É porque rolava muito TP. Eles falaram algo, velho. Eu que não vi. Mano, independente se tem TP bot, tem objetivo, tem dragão. Você ia gastar pro TP pra ir no mid. Ah, mas é porque TP os caras abusavam, né, Silvio? Porque era mid com TP, caçadinha em top. Ah, não, mas é beleza. Aí era TP demais, tá ligado? Você pode fazer isso. Você tira a mobilidade de um top lane com TP, mas você fica fazendo boneco toda hora com mobilidade, que pula a parede, vai pra puta que pariu. O boneco que vai pra puta que pariu. Você já viu a Zery? Da onde ela sai, ela vai de um lado para o outro. Ela atravessa uma parede inteira, Silvio. Se a parede for grande ou não, ela atravessa ali inteira. É. Você já viu o Kayn, o que ele faz? Você já viu o Tailon, o que ele faz? Ah. Então. Ué, mas aí... Aí é que eu te falo. Já te falei essa porra há muito tempo, mas te falo de novo. Aí o problema não é os bonecos. O problema é nós que jogamos com esses bonecos aqui. Entendeu? Esse aqui é o problema. O problema é nós. Não é eles, velho. Não é os bonecos. É nós que não jogamos com esses bonecos. Isso que é a merda, meu. Isso que é a merda. Nossa, eu já vou lançar na pista já. Foda-se. Vamos embora. Ele vai tomar... Entendi, Rooster. Não, não é até o meu time piroca, tá, velho? Calma, Silvão, que eu estou vendo a play aqui do bot, hein? Nossa, ele tomou um exaustre. Não conseguiu fazer nada, velho. Que merda. Cara, se tiver um Deer fazendo isso, eu vou ficar muito puto, velho. Que é meio que bem lógico ele tentar, mas como ele não fez até agora, o Spark não faz, não. O Deer é amigo, velho. Amigo é o caralho, ele tá ligado nessa porra aqui. Não, não tem TP. Eu ia falar, eu tenho TP pra ir, mas não tem, não. Ah, você pode dar um TP na Tur, Silvio. Bom, eu vou morrer pra caralho aqui, mano. Seu vagabundo. Nossa, tá o Luluzinho ali, velho. É, ele não morreu porque ele fica intangível quando tá com coisa. Beleza. Caralho, que jogada. É, louco. Ai, que tuduzinho. Deixar o farm poder... Nossa, eu tô... Caralho, eu tô tão good vibes ultimamente, mano. Tão good guy, velho. Deixando farm, deixando killzinha, velho. Eu já ia rapar essa wave inteira, filhão. Foda-se. Dividir o gold da barricada. Dividir a XP dos minion. É por isso que eu não tô... Não tô tendo aquela evolução, cara. Pô, meu boneco é um Hyper Carry. Eu tô aqui, ó. Deixando killzinha. Brincadeira, isso. Já lança isso aqui já, meu amigo. Já lança isso aqui já, Herald. Tá lá pra nós. Dragzão foi nosso também. Só da Alife, filho. Tá sem ult, tá? Beleza, Silvio. Nossa, o que eu tô fazendo, porra? Eles fazem de boa. Nossa. Nossa. Nossa, Silvio. Morreram, né? O cara morreu. Não morrer também, não vai não. Não é nada, não é? Mata esses caras aqui. Esses caras tão de brincadeira, velho. Se o direito aí tá de brincadeira, pô. Esse cara aí tá na Holy Play máxima já. Nossa, mas o Renekton, meu amigo, eu não vou nem falar nada, não. Olha lá, a decisão solando dois, Silvio. Olha lá, velho. É esse jogo que nós queremos, Silvio. É esse jogo que nós estamos buscando, Silvio. Não, mas isso aí me dá nojo, tá ligado, né? Isso aí me dá nojo jogar logo, cara. O quê? Isso aí, ó. É só um time que joga. Não tem um time, mas não tem... Sim, mas fazer o quê, ué? É assim que funciona, ué. Como é que o cara falou no começo do outro jogo, lá no final? Que, tipo, foi esse tempo que o LoL era um jogo disputado. Hoje não é, ué? O cara que começa na frente, ele passa espadado e já era, filho. É sério. É difícil virar jogo hoje em dia, cara. É foda. Agora você é semi-humilde e tá se desintoxicando. Ah, vai se fuder, tá, Roster? Vai se fuder. Porra de... Cara, você é muito desumilde, tá, ô, Roster? Só isso que eu queria te dizer. Melhor do que mandar você se fuder falar que você é um desumilde, tá? Você é muito desumilde, cara. Na moral mesmo. Nossa senhora, ele não deu e... Você é desumilde, véi. Na sua pronúncia, tá, Roster? Desumilde. Não vai chegar um cara que roube essa merda de mim, né, véi? Não é possível. Ó, nós já capotamos esse cara aí, hein, Silvio? Tem TP. Tem TP? Não tem ult. Se quiser entrar nele... Ele usar a cordinha, se você baitar no Q e eu chegar na ult... Você acha que ele vai querer bater na torre, Silvio? Acho que vai. É um clad. Ó! Eu vou reto nele, então. Foda-se. Não vai que eu vou dar... Vou dar... Aí, já gastou? Vou atrás dele. Que coisa linda, hein, cara? Que bem jogado. Eu não deixei ele... 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 Desmontar na carruagem lá, porque senão ele ia... Você ia passar reto na ult. Deixei pra acertar. Fodemos o cuzinho dele! Ué, então... Dá pra levar sem o Aralto. Dá. Já vamos colar no mid lá logo mais, véi. Vamos formar mais uma wavezinha aqui, ó. Só uma alegria, véi. Essas duas aqui eu fiquei forte. Vou fechar meu item ali e acabou. Pesa boa, hein, véi. Já vamos colar naquele midzão lá, Silvio. Já dá um Bzão aí. Vamos colar mid. Se a play dá boa lá, leva a torre zona. Já faz um Araltoão. Um Aralto não. Faz um Dragzão. Ó, tem um Renato farmando ali, véi. Tô de vida cheia. Beboaça, fi. Mas isso me dá... Isso me deixa muito triste. Isso aqui é muito... Muito nojento, cara. Isso aqui que nós vamos lançar, tá, chat? Essa aqui que nós vamos lançar, tá, chat? A gente não ganhou por causa de... Porque os caras em 10 minutos já estavam gigantes. É, é igual a esse aqui. Help a ele, help a ele, Silvio. Uh, lixito. É igual a esse aqui, obrigado. Mas crack em coletora. Coletora é um meu saco, rapaz. Fazer um critão aqui no jeito... Olha a velocidade. Olha ali. Fazer um critão aqui que vocês vão gostar, mano. Vocês estão me cobrando esse crítico aí. Vou fazer um crítico com o crack aí, mano. Eu não tô aí, não. Tá, Silvio? Ou eu vou aí sim. Foda-se. Vamos invocar pelo menos um Aralto logo. Vamos fazer... Vamos seguir o plano. Vamos seguir o plano. Seguiu o plano. Ele vai bater ali. Vai logo fazer um dragãozinho. Acho que essa mira tomou dive. Sim. Você acertou. O cara mandou um T ainda. Isso significa que ele jogou possivelmente mal, então. Cara, eu não vou falar muito não, Silvio. Mas acho que você podia ter descido na real, velho. Porque agora eles acham que vão pegar o dragãozinho. Não vai, vai, vai. Pode ir. Pode ir lá que eu vou na ult. Mas eu tenho medo. Medo! Olha lá. Estão tudo aqui, Silvão. Acabando com nós já. Tem quatro aqui nessa porra, velho. Cara, isso aqui é brincadeira, porra. Pegou? Não, o dragão não, porra. Tá morto. Eu acho engraçado porque ele corre mais do que o ultado, né, cara? Tipo, é engraçado isso aí. É o que eu falo. Eu acho isso engraçado. É o ultado tendo que correr pra ele não chegar no meu range, tá ligado? Brincadeira. Aí eles estão feedando meu clad lá em cima. É, que tava... Tava fora do jogo? É um clad já quatro, quatro, três. E aí, Theo! Tava zero, quatro, três. Bom dia, Theo. Bom dia, bom dia. Eu sabia que isso ia acontecer, pra ser bem sincero. Não foi porque eu sou um filho da puta mesmo. Eu vou me perguntar uma lulu com esse cara. Ela não vai ver o clad. 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 Não tá correndo do nada esse erro. Que merda! Eu tenho que segurar aqui pra ajudar. Quem tá correndo? Caralho, Silvio. Que jogaço. Meu amigo. Não, tem um clad já quatro, três. Ele tava um três, né? Zero, três, sei lá. Relaxa, Silvio. O Renekton suporte vai fazer a diferença acontecer, tá? Calma. Calma. No tempo dele, Silvio. Calma, bicho. É isso, porra. Valeu pelas manas, Catmanzão. Tamo junto, caralho. Vale. Manda do A-Girl ali, que não é gosta. Enxua. Muito obrigado. Muito obrigado e pro A-Girl também. Vamos lançar uma brincadeirinha na build aqui agora. Dá, Paz. Do jeito que os caras gostam. Tem que ter pé e ult. Um azul e um ar. O dragão tá um azul. Não, o Renekton vai embora mesmo? Ele não vai segurar? Vai, ele foi. Ih, rapaz. Ele vazou, vai. Beleza. Caralho, cara. Foi embora, minha. Foda-se. Cadê ele? Ele tá lá, ó. Tá vindo ali, Silvio. Tá coisa boa, mano. Calma. Ó lá o neutralizadinho ali agora. Coisa boa também. Desculado, maluco. Mano, deixaram essa desgraça de emo-drenário, velho. Não posso brigar muito em uma parede com ele. Ah, tá toda uma parede aqui, velho. Alegria, né, cara? Alegria, diversão, coisas boas. Caralho. Critou-se. Tá, porra. Regaça, Silvio, regaça, regaça, regaça. Ó o boneco da desgraça, velho. E ele não vai pegar. Mano, o Renex não vai dar o dash e não vai dar... Não vai sonar isso. Não vai sonar isso. Preciso de táTAC Speed, mano. Não vem aqui, seu otário. Mentira, não vem não, que eu tô testando o build, amigo. Não faz isso comigo, velho. Olha lá o arregaçado ali, velho. Meu vídeo tá uma bela de uma merda aqui de momento, tá? Tô morto lá no bot. Não tô morto, não. Ah, tá. Tá morto, sim. Vamos lançar isso aqui, ó. Não, eu falei eu, porra. Eu não tô morto, não. Ah, não. Tô falando. Eles aqui, ó. Vamos fazer um dragzinho ali, ó. 34. Vai, 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 vai. Não tô lá ainda, não. Pra que pra nós lançar um critão, rapaz? Nós vamos lançar um critão, beleza? Sexo. Quero ver como é que vai ficar essa merda aqui, mano. Vambora. Olha, osterzão, obrigado pelas ondas também. Essa mira tá muito forte. Que? Essa mira tá muito forte. Que bom, né? Ah, pegou o redizinho ali. Até quero ver como é que vai ficar essa build aqui, mano. Peste ao vivo na ranqueada. Vambora. Foda-se também. Nossa, pior que isso aqui vai ficar forte, tá? Eu já teria trocado essa ordem aqui, cara. Não gostei de fazer domínio de segundo. Burrice. É porque eu tô com um kraken. Era pra você dançarina direto. Ataque speed, velho. Vamos ver. Gumizada? Vou lançar também, mano. Vai ficar uma piroca de uma build, tá, velho? Fechou a zero. Beleza. Meu irmão, os caras não tão nem aí, tudo bom. Só tão indo reto, fé. Foda-se. Fé, 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 fé. A fé lá. Chego, não. A fé lá, Silvão. Morreu os três. Olha esse boneco, velho. Tão descendo aí, eu do TP. Ah, eu tô suavão aqui, velho. Vou pegar minhas paradas aqui, velho. Eu tô de boaça aqui, mano. A Zé tá sem vida. Tava, né? Aham, tá sem vida, sim. Não tem nem item de roubo de vida, Silvio. Não tem nem item de roubo de vida, Silvio. Eu não sei. Eu juro que eu não sei. Porque ele tem trindade. Aí ele tá de vida cheia. Vai parecer eu quase de vida cheia ali. Espada do rei? Talvez. Quero fazer uma buildzinha com um crítico da hora aqui, velho. Mas não devo lançar a espada do rei, não, mano. Aproveitar que nós estamos em algo diferente, vamos fazer mesmo. Foda-se, tá ligado? Vai querer lutar? Queria. Vai ou não? Cara, vai se foder, mano. Vai se foder, cara. Não deu range pro meu quesinho, cara. Porra, velho. Foi tão pertinho e não foi ao mesmo tempo. Vou pegar esse aqui rapidão. Que bom, top, tá? Que? Pera-se, brincadeira. Por que você desiste tanto de mim? Corolho! Poderia ter ido mesmo, só não quis, né? Tô indo aí, Silvio. Nossa, pior que ele demora muito pra te matar já, velho. Ah, porra. Ele não mata mais, não. É difícil. Vai dar o passinho pra lá, ó. Vocês matam aí, não matam? Eu acho que sim. Ah, eu bato muito nele porque eu tô com o Dominique, velho. Nossa, foda-se. Ó, o famoso bonequinho que eu vou solar. Cara, eu não tô afim de jogar isso aqui, não, cara. Na moral. Não tô afim de jogar o jogo como é pra ser jogado, cara. Ajudar a Samira, fazer barão. Eu quero fechar meus itens, velho. Descendo. Se esperar. Não, não tem como esperar, não. Tô tankando aqui, velho. Morreu, vambora, seu homem. Morreu, vambora. Cori, 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 Silvio. Opa, flechou. Vou fazer meu itemzão lá, velho. Foda-se. É isso. Vou ia gastar uns caras aí, mano. Ô, louco, Teo. Que isso. Obrigado no sub, porra. Tamo junto aí, Theo. De coração mesmo, velho. Obrigado, meu querido. Vocês não iam jogar, não? O que vocês fizeram? Eu ia jogar, Silvio? Tá louco. Tá bêbado. Calma que tamo chegando em cima do boneco dele, tá, Silvio? Calma, tô lutado aqui, calma. Calma, tô lutado aqui. Deu nóis. Peguei o cara, olha aí. Ele não esperou por essa não, Silvio. Eu vou correr da corrente dele, né? Vou, vou pra caralho mesmo. Isso é louco. Cara, então vamos lá, recapitulando. A minha ult, ela correu menos que a corrente do Kled. Aí ela correu menos do que a Zeri também. Mas pelo menos o barão a gente cancelou, vai. Interessante, cara. Então minha ult corre menos do que a Zeri. Ela não pega distância suficiente pra perder a cordinha mesmo estando num ringezinho consideravelmente... Consideravelmente longe, eu diria. Mesmo assim, não deu. Beleza! O que mais nós temos que se aprender ainda, velho? Que merda, velho. Que merda. Na moral mesmo, que merda, hein? Credo. Mas isso aqui vai ficar interessante, cara. Mentir não. Isso aqui vai ficar legal, velho. Isso aqui vai ficar interessante, cara. Vou jogar contra essa Zeri. Acho que vai ficar da hora pra caralho, na real, velho. Vou mentir não. Fazer os builds que o Chaco faz depois. Kraken, Grevas e Yomu. Não, não. Aí não, porra. Aí não, velho. Porque eu vou ficar full papelzinho. De um lado, você tem um braço que fica invisível. É uma luta sem F, velho. Vai chegar invisível. Do outro, você tem um Mastery, porra. Se eu der o quê? O que vai acontecer? Ela luta sem F. Estamos chegando, Silvão. Estamos chegando. Rasgando. Não é rasgo os caras, tá, Silvão? Matei a Lulu. Ou não, né? Haha, não gritou. Sim. Exatamente. Com 60% o meu Q e o meu Hit não critaram. Beleza? Yes. Foi exatamente o que aconteceu ali. Não, ninguém vai me ajudar. Exatamente o que aconteceu ali, tá? Yes. É. Exatamente. Eu dei um Q, um Hit e não critou nada com 60%. Nossa, que coisa boa, cara. Ou seja, falta mais crítico, velho. Vamos comprar mais crítico então, né, velho? Mais um crítico. Eu preciso de mais porcentagem, cara. 60% não é suficiente, velho. Eu tô com medo de morei aqui, mas eles devem fazer o barão. Peruqueci, peruquenô. Tiraram o bagulho de visão, mas não estão lá, velho. Deus é mais. Será que eles vão lançar a mira? Será que eles vão fazer o barão, velho? Porque no mídia, na teoria, ninguém vem, né, cara? Ah, toma no cu, velho. Não é que veio. Subiu de novo. Pô, então... Vou ficar de boas aqui. Cara, eu tô pegando a wave. Corta a cura? Nem fudendo. Eu quero fazer um só crítico aqui mesmo, velho. Só críticozinho, velho. Não quero ver se eu corta a cura, não. Certo? Nem era pra atacar essa build aqui, não. Mas, enfim. Ou só tô aqui pra... Pra ver o que que vai rolar mesmo? Bom... Tá bom. O certo seria esteira aqui. Def dance, redistruído. Lembrete mortal pra tirar a cura dos carinhas e blá, blá, blá. Era pra ser o certo, tá ligado? Pronto. 75%. Já é mais chance, hein, velho. Vamos ver se agora vai dar. Chate. Ah, tem o corta a cura de crítico. Se você tinha falando, lembrando os Dominique, velho. Isso aqui é... É arma open, se eu não me engano. Arma open é... É penetrations de damage. Na armadura dos caras. Piroca também, tá? Eu quero muito lutar com essa build, mano. Porque... Eu devo estar regaçando os caras já, mano. Eu não é nem zoeira. Vamos startar aí, Silvão. Vambora. O Lufo é show. Regaçamos os caras aqui já, velho. Deu nóis pra caralho nessa porra. Fudeu pros caras, Silvão. Fudeu pros caras, Silvão. Deu nóis na pista, Silvão. Deu nóis na pista. Tô com crítico, viado. Fudeu pros caras. Isso aí é louco. Ai, que tantosinho crítico, cara. Olha lá. Vocês dois fazem, eu puxo. Vambora. Então faz, então. GG. Olha o que eu falei, cara. Eu tô mó forte. É porque tudo bem, né? Eu tô tipo full power funk jogando... No maior foda-se. Não é certo jogar assim também. Mas, porra, olha o Damage entrando ali, cara. Eu falei. Eu tenho dano. O que aconteceu aqui no Lua, cara. Era brincadeira, porra. Era brincadeira pra caralho. Sacanagem, tá ligado? Não gritar. Mas, porra, é um Damage aí, velho. Tem dano. Nem vou puxar top, não. Vai ter drag. Vamos pra aquela alma lá. Dá nóis também. Pim, 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 pim. Fala, menor. Obrigado aí pelo... Pelo emotezinho da E-girl. Agradeço. Redestruído agora? Sustenzinho? Tem essa merda de crítico, né? É isso que ele tá falando. É o lembrete mortal. Ignora o que eu falei então, tá, brother? Eu falei bosta mesmo. Lembrei... Eu esqueci que o lembrete mortal tem crítico. Então vamos fechar com ele mesmo, mano. O certo não seria não, viu? Tipo, é bom e tal. Mas é muito crítico já, tá ligado? Crítico pra caralho que eu tenho. Se eu for pegar, eu morro. Uma GA aqui seria muito melhor. Tô com três. Tô com três. Atrás da zero, ó. Peguei. Caralho, o dano que eu dou no clandão, velho. Você tá maluco? É dar mais demais, velho. Nossa senhora, é dar mais demais, velho. Tá porra. Eu joguei, tipo, todo torto por não jogar com build crítico. Eu não tenho um costume, tá ligado? Joguei malzão, velho. Mas foda-se. Estão testando coisas novas aí, tá? Pega nada, não. Botar quanto? Um nove e oito. GG ainda não dá mais beleza. Dá GG sim. Não dá. Pelo mid. Não, mas o bota tá na minha velocidade em que quanto. Caralho, o cara ultou ali mesmo? Pá lá. Eu queria comprar o item pra saber. É 369 de ataque speed que fica, velho. 370 basicamente com 100% de crítico, né? Diferenciado, hein, cara? Diferenciado, vai. No mínimo. Foda-se. Foda-se. Foda-se.